Olha, eu já vi o Brooklyn Nine-Nine. Nossa, mano, isso daí não dá, cara. Pô, os diálogos... É umas coisas muito bobas, mano. Negócio de polícia, velho. Foto real de novo. Ai, que eles vão ver nesse assassinato. Diz o cara... Diz o cara que ficou emocionado com Homem-Aranha 3, mano. É, é real. Não, não, não. Como não... Ah, vai te fuder, vai te fuder. Como não ficar emocionado com aquilo, velho? Ela te amei, te amei quase morrendo. Porra, cara. ele não tinha sofrido nada na vida. Aí ele já tem o primeiro impacto e ela já manda a frase lá. A frase foi legalzinha. Ah, que primeiro impacto de merda? Mano.